Com apenas uma coelha dessa daqui, da raça gigante de Flandres, eu consigo faturar por ano de nove a dezesseis mil reais. Como que isso procede? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Uma coelha dessa daqui, dando um espaço bom de uma cria para outra, ela pode ter até quatro crias por ano. E ela consegue cuidar e desmamar dez filhotes por vez. Soma aí, quatro vezes dez, são quarenta filhotes por ano. E a gente vende barato aqui. Nós vendemos a quatrocentos reais cada filhote desmamado. Você somou? Quatrocentos vezes quarenta filhotes, soma aí dezesseis mil reais por ano. É o máximo que a gente consegue faturar com apenas uma coelha dessa daqui, da raça gigante de Flandres.